Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e um vídeo que vocês estão me pedindo muito lá pelo Instagram Depois que eu postei essa foto aqui, ó, maravilhosa do meu novo cantinho do café Vocês, claro, né, pediram que eu fizesse um tour e o pedido de vocês, na medida do possível, é uma ordem Então eu vim mostrar pra vocês o meu novo cantinho do café aqui na sala Eu continuo com o cantinho do café lá na cozinha com a minha adulte gusto Mas isso é um assunto pra um outro vídeo, se vocês quiserem conhecer o cantinho do café lá na cozinha, vocês já deixem aqui nos comentários Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho mais chique, o meu cantinho mais visita Então se você quer ver como ficou o cantinho do café, vem comigo Bom, pessoal, o meu novo cantinho do café, ele fica aqui no cantinho da sala de jantar Na verdade a minha sala é uma sala só, né, eu que dividi em dois ambientes E já tem tour aqui no canal, vou deixar o link aí pra vocês Então eu fiz nesse cantinho aqui, aqui tá a mesa de jantar E aqui tá o cantinho do café Nesse móvelzinho, que também tem vídeo aqui no canal Esse móvel é da Moble, tá? Ele é um bufezinho, que eu guardo roupas de mesa Aqui, suplá, talheres, eu vou mostrar pra vocês as gavetinhas E aqui em cima, eu fiz o meu novo cantinho do café, né Vocês devem ter visto também no vídeo das comprinhas do Black Friday O meu marido comprou essa cafeteira pra ele, ele se presenteou A gente já fez vídeo mostrando Então aí ela deu ponto de partida pra gente criar esse cantinho do café aqui na sala também, tá? Então vamos começar aqui por esse armário Eu não sei se eu já falei pra vocês, esse armáriozinho é da Moble, tá? Então é super fácil de achar É só colocar, é, bufê, pé palito Aí tem esse modelinho lá E é exatamente o que eu queria muito, muito aqui pra sala Porque vocês podem perceber que ele casou exatamente aqui nesse cantinho Ficou ótimo, né? Então assim, ele ainda não está com a minha organização que eu quero ter mesmo aqui nele Mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos Depois eu faço um tour atualizando vocês, tá bom? Ó, aqui embaixo, ó Eu deixo os meus suplazinhos de crochê, tá vendo? Ó, todos aqui Aqui eu deixo os de tecido Eu não tenho muita opção, né? Então, mas agora que eu tenho um lugarzinho pra organizar Fica mais fácil até pra adquirir mais Aqui eu coloquei os meus guardanapos de tecido Tá vendo? Dobradinho aqui nessa caixinha Que também não é a organização final Mas é mais ou menos o que eu quero deixar Aqui eu deixei uns enfeitinhos Que eu quero mexer neles depois Então esse lado ficou assim, ó Ele não é um bufê muito grande, tá? Então assim, se você tem muita necessidade de espaço Muitas coisas pra guardar Ele não é ideal pra você Embora ele tire, tá vendo? Essas prateleirinhas dele são removíveis Ainda assim, eu achei o espaço dele pequenininho Então pra mim a necessidade ele supriu totalmente Agora pra sua talvez não dê certo, tá bom? Aqui desse lado, na outra portinha Que é o que tá menos organizado ainda Eu tenho esses suplazinhos aqui também Que são redondos, tá vendo? Ó, esse verde água aqui Eu tô doida pra fazer uma mesa com ele Eu tenho esse outro aqui Que ele é meio champanhe, sabe? Esse aqui, ó Que eu faço mesa de café da manhã Enfim, tenho esses redondinhos A vantagem é que aqui é fundo, ó Então dá pra colocar eles tranquilinho E não atrapalha aqui pra fechar Aqui eu tenho os meus Porta-guarda-napos, tá vendo? Eu deixo aqui Que eu também não tenho muito, tá vendo? Mas na verdade eu quero organizar eles de uma outra forma Então por enquanto eu coloquei dentro dessa caixinha aqui Mas eu quero fazer tipo um gaveteirinho só pra isso, tá? Aqui eu deixei esses jogos americanos de... Tipo esteirinha, tá vendo? Que eu uso bastante assim, mais no dia a dia E aqui em cima ainda tá uma baguncinha, tá vendo? Eu tenho as caixinhas que eu vou mostrar pra vocês ali na... Nas gavetas Aqui tem esses jogos americanos Que são mais assim, plastificados, tá vendo? Esse aqui é bem legal Ele é meio... Sei lá, um plástico, mas bem legal Bem... Bem chique, sabe? Não dá intenção que é plástico, não Aqui eu tenho algumas coisinhas fechadas Que eu ainda vou abrir pra organizar as gavetas Eu ainda estou me organizando Por incrível que pareça Eu comprei esse imóvel em setembro E nós estamos em dezembro E eu ainda estou me organizando, né? Porque eu pego as... As horas vagas aí que o Arthur tá dormindo pra fazer isso Inclusive ele está dormindo agora pra eu gravar esse vídeo pra vocês Nessa primeira gaveta, gente O que que eu fiz? Eu comprei essas divisórias lá na Daiso Eu tinha já delas lá na minha penteadeira E aí eu fui lá e busquei mais E são assim, ó Deixa eu pegar a vazia pra mostrar pra vocês Deixa eu mostrar de perto, ó Ela é assim, tá vendo? É de acrílico É bem grossinha E coube certinho aqui Então eu coloquei quatro aqui e uma aqui E sobrou um espacinho aqui Se eu quiser guardar alguma coisinha E aí eu estou tentando dividir os meus jogos, né? Os meus faqueiros Mas tá difícil organizar Porque assim, na verdade São divisórias, mas elas não são muito altas Então tem jogos que eu tenho mais peças Tipo esse eu tenho seis de cada Então fica um pouquinho passando, tá vendo? Esse tem quatro de cada Então coube direitinho Esses aqui são de sobremesa São assim, ó Espátulazinhas Então coube Aqui é um joguinho de canudo lá da Esse aqui é da New Chic Aí tem um pulézinho de sobremesa E tá chegando também um jogo de talher Desse futacor todinho também De seis peças Então eu talvez tire esse daqui E coloque ele aqui Então não sei Que nem eu falei pra vocês, né? Eu ainda tô me organizando Aqui, ó Tem o meu jogo Rose Gold Que é maravilhoso Que eu gosto muito E aí que tem um outro joguinho Que é de sobremesa De bolo Que eu ganhei da minha pastora Que eu coloquei aqui só Os garfinhos Então essa organização Provavelmente ela mude, tá? Mas aí depois eu compartilho com vocês Já aqui nessa outra gaveta Eu fiz a mesma coisa De... De divisória, né? Inclusive essas cápsulas de Dante Gusto Não deveria estar aqui Mas tudo bem E aí eu coloquei aqui Os meus jogos maiores também Tá vendo, ó? Esse aqui também são seis peças de cada Esse aqui são de quatro, né? É o mesmo da coleção desse rosinha Tá vendo, ó? Mas aí eu coloquei aqui Aí eu tenho esse vazio Que eu quero colocar o meu talher Fulta a cor E tenho esse pretinho Que ficou bem cheinho, tá vendo? Eu ainda tenho mais dois jogos Que não couberam aqui E eu ainda tô pensando Como que eu vou fazer E aqui nesse canto Eu não coloquei nenhuma Porque eu deixei pra colocar assim, ó Tá vendo, ó? Espátula maior Aí tem faca de pão Que faz par com esse aqui Tem essas colheres de mexer suco Tem uma outra rose gold aqui Que bonita também Tem essa de sorvete, tá vendo, ó? E aí aqui eu coloquei tudo Que é de servir Que eu não uso no dia a dia É mais pra mesa posta mesmo Quando eu quero fazer uma mesa especial Estão aqui Então essas duas gavetinhas Ficaram pra talheres E ainda estão em organização também Aqui em cima, gente O que que eu fiz? Eu tenho essas duas suqueiras Maravilhosas Eu vou dizer pra vocês A marca delas Então fica mais fácil De vocês procurarem no Google Enfim, se alguém quiser alguma igual Essa aqui é da Wolf É aquela suqueira de 3 litros, tá? E essa aqui é da Lior É... Não, essa é 5 litros E essa é de 3 litros, tá? Então são as duas suqueiras Que eu tenho Eu tenho também uma transparente Só que aí Se eu for colocar todas aqui Eu fico sem espaço, né? Inclusive elas estão ocupando O lugar da Dolce Gusto Mas Eu achei que elas ficaram muito lindas aí E aí se eu for fazer algum jantar Alguma coisa For servir, né? Algum suco Alguma água saborizada Eu já tenho um lugar fixo E fora que elas são Extremamente pesadas, gente Muito, muito, muito pesadas Então eu não posso nem ficar mexendo muito Aqui desse lado Eu tenho cápsulas extra Né? Da Nespresso Que é essas da Starbucks As próprias Nespresso mesmo Que eu já mostrei em vídeo pra vocês Então eu acabei deixando ali Que achei que não ficou feio não E não ocupou tanto espaço E ficou ali Aqui nessa bomboniarzinha Eu tenho cápsulas De Nespresso Lá na cozinha Eu tenho outro porta-cápsula Da Nespresso Porque quem me acompanha Sabe que eu tenho uma outra Nespresso amarela Aquelas tradicionais, né? Antes de eu comprar essa Eu já tinha aquela Só que aquela Eu já vou passar pra frente Então provavelmente Aquele outro porta-cápsula Ou vai junto Ou ele vem pra cá Mas eu achei que esse aqui Ficou mais chique Pra proposta aqui da sala Tá vendo, ó? Então ele tá bem cheio Tem bastante variedade Aqui de cápsulas Então a gente já vem Já pega aqui E tá tudo certo, ó Ficou bem legal Bem bonito E esse porta-cápsulas Se eu não me engano Ele é da Wolf Tá? É o tamanho médio deles Tem um menorzinho E tem um maior Eu comprei na... Tem vídeo aqui no canal também No barracão Aí aqui, gente Eu coloquei esse bonequinho Que eu não sei o nome dele Se alguém souber Pode comentar aqui embaixo E ele está segurando Uma cápsula Muito feliz Muito contente Eu achei muito legal Essa ideia não foi minha, tá? Eu vi no Instagram Não me recordo de quem E eu realmente Me inspirei E fiz Parecido Só mudei o pezinho ali Então a ideia não é minha Se você gostar Pode copiar Porque eu também copiei de alguém Tá bom? E aqui desse lado, gente Eu coloquei a minha cafeteira Mais linda Mais diva Mais maravilhosa do universo Que eu vou deixar pra vocês O nome na tela aí agora Porque eu não sei de cor também Eu me esqueci, na verdade E ela é uma cafeteira Nespresso Eu creio que ela seja De uma coleção nova Talvez não tão nova Porque assim, não dá pra saber Que eles lançam toda hora, né? Mas ela é mais moderna agora Ela vem com esse dispenserzinho de leite Então você já pode fazer na hora O seu café com leite Aquele leite mais espumadinho Sabe? Que a gente compra em cafeteria Então isso a gente se deu o prazer De ter em casa Nós somos apaixonados por café com leite Então acho que a combinação perfeita Foi sim ter comprado essa cafeteira E ela é maravilhosa Já tem vídeo aqui no canal testando ela Então não vou mostrar pra vocês ela em uso Mas ela é linda, né, gente? Esse designer dela é incrível Ela é muito elegante Pro cantinho de café da sala Então assim, se você tem vontade De montar um cantinho de café E tem condição de investir numa máquina dessa Investe, gente Fica muito bonito Muito elegante Ó, um pouquinho de longe Ó Fica muito legal E eu não me arrependi uma gota, né? Porque olha como fica bonito Super interessante, né? Então pra compor esse cantinho dele aqui, né? Da máquina de café e tal Eu coloquei essa minha bandeja Que eu já tenho ela há muito tempo Ela é de madre pérola Ela é bem pesada, gente E coube certinho A máquina de café, ó Tá bem justinha E eu achei que ficou bem interessante Porque não brigou, né? As cores As cores estão combinando super bem Achei que manteve esse ar mais elegante E ficou bem legal a combinação aqui Aí aqui ao lado eu coloquei duas xícarazinhas Mais ou menos seguindo a mesma tendência de cor Ela não é branca Ela é tipo off-white Eu achei ela bem delicada E ela tem esse pires de madeira O que dá uma quebradinha, né? E não deixa de ficar elegante aqui, né? No meio da composição Aqui eu comprei esse copinho na Niaze Meu marido falou assim Você vai comprar um copinho? Eu falei É, você não sabe pra que eu quero um copinho Ele tem uma finalidade Deixa eu focar Que fica mais fácil pra mostrar pra vocês Ó, ele é bem bonitinho, ó E é só um copinho Na verdade ele é um copinho mesmo Pra cantinho do café Mas eu comprei só um Porque eu queria exatamente pra isso, gente Colocar essas colherzinhas Essas colheres, vocês vão me perguntar Se eu não me engano é da marca Wolf também E eu tinha delas pra vender na loja, gente Aí esgotou, né? Eu peguei um pra mim, claro, né? Porque sou dessas E aí eu coloquei aqui, ó Achei que ficou bem interessante, bem legal Se eu for receber alguma visita Eu posso colocar um pouco de água aqui dentro, né? Por conta da higiene da colherzinha Vai colocar de volta, enfim Aquela coisa de cantinho de café mesmo Que vocês já sabem Mas eu achei que ela combinou muito, ó Tá vendo? Ela conversou bem ali com açuqueirinhas E ficou bem legal Aqui atrás eu coloquei esse açucareiro Ele é de porcelana mesmo Com esse filete dourado E ele vem com a colherzinha, ó Tem açúcar, muito mesmo Eu coloquei açúcar branco Porque como a gente consome demerara aqui em casa Eu não sei se a pessoa que vai visitar Gosta de demerara, né? Então eu deixei o branco aqui Mas aí é opcional, né? E tem também, se quiser Tem, pode também colocar adoçante Enfim E ficou bem bonitinho E eu ganhei ele da minha cunhada, gente Olha que lindo Achei ele bem delicadinho E eu achei que ele A peça que tava faltando aqui Exatamente o que eu tava precisando Pra finalizar esse cantinho do café Aí ela me deu de presente E eu fiquei muito, muito, muito feliz E ficou lindo, né? Olha a bandeja, gente Olha como ficou legal Como ficou interessante E como ficou assim Um lugar bem pequeno, né? Porque se vocês forem analisar É um lugar bem pequeno Mas deu pra armazenar tudo que a gente precisa, né? E ainda ficou com um toque delicado Um toque mais fino Por conta do brilho, né? Das peças, enfim Eu amei muito, muito, muito de paixão E pra finalizar Eu coloquei esse quadrinho aqui Que também tem esse tom, assim De dourado um pouco mais velho E aí a frase que eu coloquei É uma dose de café Amor e fé, por favor É tudo que a gente precisa, né? Pra começar o dia bem Um café bem gostoso Bem de preferência em família Amor, né? Que é o combustível da vida E a fé Que sem a fé é impossível agradar a Deus Então a fé é tudo Então tenha isso, por favor Todos os seus dias Quando você acordar Porque o seu dia vai render E vai ficar tudo certo E aí eu coloquei ele aqui, ó Achei que ficou bem delicadinho Bem legal Bom, pessoal E esse ficou o meu cantinho do café Algo muito simples Algo muito... Muito nosso Né? É... Pra alguns pode parecer muito chique Pra outros pode parecer até mais simples Do que eu acho Mas é algo que, assim É gostoso Aquece nosso coração É algo que, assim Eu passo Eu olho E me agrado, sabe? Porque é fruto de trabalho É fruto de... De cada detalhe Que a gente vai colocando E vai transformando E vai ficando assim, né? Eu acabei não mostrando pra vocês Aqui desse lado Eu deixei essas cabeças aqui Que são vazinhos, né? Cachepôs Que eu também tinha na loja Se não me engano ainda tem Vocês me perguntam muito da loja, gente A loja ainda existe Mas ela está pausada Enquanto eu não puder fazer o meu melhor Eu não vou voltar com a loja, né? Assim que eu voltar Vocês podem ter certeza Que eu vou avisar pra vocês Assim, tipo, em primeira mão Mas por enquanto está pausada, tá? Só um pouquinho de paciência Porque a gente precisa fazer as coisas Com ordem, decência e capricho Então enquanto eu não puder Eu não vou fazer, né? E é isso E aí aqui eu coloquei isso E ficou assim O cantinho do café Lembrando Se vocês quiserem ver o tour Do outro cantinho Daquele cantinho dia a dia Lá da cozinha mesmo Pode deixar aqui nos comentários Aqui no canal Já tem vídeo bem antigo Do cantinho do café Quando a minha cozinha ainda Era toda amarela Se eu lembrar Se eu achar o vídeo Eu deixo aí pra vocês também E é assim que ficou Nosso cantinho Muito gostoso Muito... Eu sinto paz Sabe? Quando eu vejo E é assim que funciona É assim que a gente Começa as nossas manhãs Principalmente as manhãs de domingo Com o maridão em casa Tudo delícia, né? E é isso, pessoal Não se esqueça de deixar O like do amor Deixa aquele like Pra eu saber que vocês realmente gostam Do canal Do conteúdo Deixa dúvidas Pode deixar aqui Que eu respondo pra vocês Se inscreva no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Inclusive o vídeo Do outro tour Lá do cantinho do café da cozinha E principalmente Acompanha lá no Instagram Porque é lá que eu posto Realmente as novidades Chegou novidade Eu já posto lá na hora Pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho